Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Antes de começar o vídeo, eu já peço para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar bem dentro de tudo para não perder nenhuma dica de nada. Me segue no meu Instagram e no meu TikTok, o link deles está aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de me seguir aqui no Roblox, que eu sempre estou abrindo o meu join para vocês entrarem, jogarem comigo, me marcaram no Instagram, tudo. E também não esqueça de participar do meu grupo, galera, que em breve, em breve mesmo, eu vou lançar roupinhas personalizadas por mim e vocês vão gostar muito. Então, não se esqueça de participar do meu grupo, tá? O link está aí na descrição também. E hoje, gente, eu trouxe um tour do meu novo hotel, sim, visual. Para quem não sabe, eu já tive um hotel, só que eu destruí ele, tá bom, gente? E eu construí um novo, porque lá já não estava mais me agradando, então eu construí um novo. E eu espero muito mesmo que vocês gostem desse hotel, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas, tá? Eu vou deixar aí nos cards o meu outro tour do meu outro hotel para você poder ver qual que vocês preferem, beleza, gente? Deixa eu pagar aqui a conta, né? Que está vindo bem carinha, vocês podem ver, gente, está vindo bem caro. Mas vamos lá, gente, mostrar aqui o meu hotel. E de verdade, vamos lá. E vocês repararam, gente, nessa nova skin perfeita que eu estou muito a ser aqui, né? Vamos lá, então, gente. Ó, eu vou mostrar aqui bonitinho para vocês. Só que eu vou mostrar em primeira pessoa que eu vou conseguir fazer um tour muito mais bom em primeira pessoa para vocês. Então vamos lá. Gente, o meu hotel, ele está assim por fora. A coisinha mais linda do mundo. Ele aqui é meu chorosinho. É o meu tchucu-tchucu. É a minha famiazinha. Sério, muito lindo. Aqui, gente, tem a entrada ao lado. Aí eu sempre coloquei aqui porque aqui é a entrada mesmo, né? Deixa eu responder essa menina. Eu vou falar que eu estou gravando. Oi! Tô grav... Grávida. Gravando. Tô gravando. Então, gente, aqui... Obrigada por atrapalhar meu vídeo, carro. Aqui tem essa placa escrito entrada ao lado para o povo entrar aqui. Aqui tem a cabine, né, gente? Essa cabine aqui... Eu... Eu fico aqui e dou permissão para o povo poder entrar, tá? Então, vamos entrar, gente. Aqui tem o portão. Eu quis fazer esse hotel mais fechado. O outro, ele era muito aberto, né, gente? Então, esse daqui eu quis fazer mais fechado. Então, aqui é a entrada e aqui é a saída, tá, gente? Mas o povo sempre sai por onde é a entrada. Como eu falei, aqui é a cabine que a gente entra. Mas, na verdade, a gente não fica muito na cabine, não, tá, galera? Mas, aqui a gente pode ver a pessoa e dar permissão, né, e tals. Então, entrando... Aí que tem a outra cabine. Aqui, gente, esse portãozinho eu gosto de deixar para as pessoas que não têm carro. Aí elas entram por esse portãozinho aqui, tá, gente? É tipo uma portaria mesmo. Aí, vamos lá, retomar aqui. A gente entrando, a gente tem o estacionamento subterrâneo, que depois eu vou mostrar. Mas, eu vou mostrar primeiro a que foram. A gente tem, pessoal, estacionamento aqui, ó. Estacionamento aqui. E a gente também tem o estacionamento aqui, galera, ó. Aqui a gente tem o estacionamento, tá bom? Ó, entradinha do hotel, bem fofinha. Eu gosto muito de colocar esses arbustos. Esses arbustos, muita gente me pergunta, porque eu sempre coloco nas minhas construções. E esses arbustos aqui, gente, eles vieram no Natal, tá? Então, para você poder ter ele, vocês têm que esperar chegar de novo a época do Natal. Quando chegou o Natal, galera, eu comprei um monte desses arbustos. Já para deixar no meu inventário, para mim... Porque isso aqui ajuda muito, né? Olha, dá um charme a mais nas minhas construções. Então, eu coloquei arbusto aqui, um banquinho. Eu coloquei esses outros arbustinhos aqui, um banquinho e tudo mais. Gente, aqui é o restaurante. Eu quis fazer muito diferente, gente. De verdade, esse hotel, ele tá bem diferente do meu outro hotel. Então, eu quis fazer diferentezinho assim. Então, aqui é o restaurante cheio de mesinhas, né? O povo gosta de sentar ao ar livre. Tá meio bugado. Ah, não, tá não. É porque é de vidro, né? Mas, olha, que lindinho, gente. Aqui tem as cadeiras. São de vidro. Aqui dentro é o restaurante onde ficam as comidas e tal. Depois eu vou entrar. Primeiro eu vou mostrar a parte de fora, como eu falei. Aqui, gente, toda vez que o povo vem tomar café da manhã ou vem almoçar ou jantar, começou a chover, beleza. Sempre tem aqui para a gente tocar. Tem três tipos de música que a gente toca aqui. Bonitinho, com esse piano rosa. A coisa mais linda, ele é meio metálico. Dá para ver, gente. Olha que glow. A coisa mais linda. Aqui fica a academia. Vou passar rapidinho. Para a chuva não pegar, né? Olha, gente, eu amei essa academia. Eu achei ela muito fofa. De verdade, as cores dela. Vocês já lembram como era a minha outra academia? Super pequenininha. E, tipo, já não estava mais me agradando. Então, eu quis mudar. Olha isso, gente. Aqui a gente pode correr. Fazer exercícios. E é isso, gente. A academia é super lindinha. Super fofa. Aqui a gente tem o playground, né? As crianças bonitinhas. Olha, gente. Só temos aqui. Escorregador. Dá direto para a piscina. Eu quero mostrar essa piscina porque, de verdade, eu amei ela. Vocês já lembram que no meu outro hotel, a minha piscina, galera, ela era super pequena e super rasa, né? E dessa vez, dessa vez, essa piscina nossa. Essa piscina está diferente. Olha como ela está, gente. Eu fiz ela aqui, ó. Assim. Vou mostrar direitinho para vocês. Ela tem luzes de LED. E olha isso, galera. Que coisa linda. Ela é bem funda. Tipo, tem o raso, o médio e o fundo aqui no meio. De verdade. Eu amei essa piscina. Olha. Tem boia, né, gente? Boiazinha. Tem aqui, ó. O trampolim que a gente pula aqui, ó. E... Uh! Sério. Amei essa piscina, galera. De verdade. Então, essa é a área externa do meu hotel. Agora eu vou voltar, pessoal, aqui para o estacionamento subterrâneo. Que eu falei que tinha, né? Então, a gente tem estacionamento subterrâneo. Aí a gente desce aqui. Aqui tem duas vagas para quem gosta de estacionar. E aqui tem mais vagas. Olha, gente. Que lindo. Super iluminado. Eu gosto de algo bem iluminado. E vocês já lembram também aqui do meu outro hotel. Eu só tinha uma escada rolante. Eu não sei como eu conseguia fazer isso. Mas, dessa vez... Não, gente. Dessa vez tem duas escadas rolantes. Que nem shopping mesmo, né? Uma para subir e uma para descer. Bem top. Então, essa daqui a gente sobe, olha. Tipo... Uh! Janelas para recepção. E aqui a gente desce. Uh! Bem bonitinho também, né, pessoal? Subindo a escada rolante. A gente tem aqui... A gente tem a porta que dá direto a piscina, né? A área externa. E essa daqui é a recepção, gente. Com sofazinhos. Quadros muito lindos. Muitos estentes. Esses quadros. Minha fonte, gente. Que é a coisa mais linda essa fonte. Olha que charme que dá. O meu elevador. Vocês podem ver que ele é todo transparente. Muito diferente esse elevador do que eu já tinha, né? A porta giratória que não pode faltar. A recepção pessoal. Olha aqui. Flores que não está carregando direito. Não sei o que está acontecendo com o meu Roblox, gente. Mas tem flor aqui, tá? Só que não está carregando. Aqui é o restaurante, ó. Que eu só abro nos horários de almoço, café da manhã e janta. Então aqui já tinha deixado, né? Só pra mostrar pra vocês como é. Aí o povo vem aqui. Eu falo pra eles sentarem nessas mesinhas aqui. Ou nessas ruas aqui. Aí eles sentam. E eu vou lá e... Ou eu ou outro funcionário do hotel vai lá e serve, beleza? É assim essa parte. Aqui é a recepção, né, gente? Como vocês podem ver. Aqui eu coloquei, gente, um negócio de open closet. Mas não está aparecendo pra vocês. Acho que está meio bugado o Blacksburg. Mas, olha só. Aqui tem os números dos quartos. A gente tem... Nesse hotel a gente tem oito quartos, beleza? Se eu não me engano são dois VIP. Se eu não me engano são três VIP. Teios. Três VIP. É, são três VIP. Três normal e dois Master VIP. A recepção, galera. Olha aqui. Com as cartas de registradora, telefone, bonitinho, né? Uma recepção de verdade. E aí, gente. Vamos subir o nosso elevador. Super lindo. Olha que elevador, gente. De verdade. Que elevador. Fiquei muito feliz. Ele é o elevador mais caro e eu consegui comprar ele. Estou muito feliz. Então vamos para o segundo andar, gente. Olha isso. Que tudo. Chegamos no segundo andar, minha gente. Temos também esse quadro aqui. Sou fazeiro. Preciso sentar e tal. Vamos então. Eu não vou mostrar quarto por quatro porque vocês já sabem como é, né? Se você se... Tá inspirado nos meus outros quartos antigos. Do meu outro hotel. Então vamos lá. Room 1. É. Quarto 1. 101. Quarto 101. Esse daqui, gente, é o quarto VIP. Tá? Ó. Que lindo. Banheira. Que eu ponho muito de banheira. Aqui. Sério. Super lindo. Super iluminado também. É muito bom ter coisa iluminada. Uma sacadinha. Coisinha mais linda essa sacada, né, gente? Ó. Pica vista ali. Preciso na mesa. Que bonitinha. Que fofinha. Doas cadeirinhas pra você relaxar. Se você vai vir com um amigo seu. Sério. Muito lindo. Vamos para o Room 2. Que é o quarto 102. Que esse daqui, gente, é o quarto normal, tá? Ele é um quarto básico. Ele é o quarto mais barato do hotel. Então, olha. Ele é assim. Bonitinho. Ele não vem com banheiro. Ele vem com chuveiro. Então... Mas é a mesma coisa. Esse daqui tem uma vista pra piscina, né? Não tem sacada o quarto normal. Mas, olha, gente. Coisa linda. Sério. É... O próximo quarto, se eu não me engano, também é normal. É, gente. Ó. Também é um quarto normal. Tá? Eu vou dar uma passadinha bem rapidinho, assim. Né? Pra... Pra o vídeo não ficar tão longo. Esse quarto aqui é um VIP, gente. Ó. Ele é o segundo VIP. Olha aqui. A sacadinha também. O quarto com banheiro é bonitinho, ó. Né? Pra vocês verem. E é isso, gente. O segundo andar. Vamos para o terceiro andar, que tem mais coisas lá. E vou mostrar também o quarto. Vamos subir no meu outro... No meu elevador super lindo. Super... Tudo. Olha só, gente. Vamos mostrar o quarto 105. Ele é um quarto normal, também. Não. Quarto 20. Ih, meu Deus. Não arrumaram a cama. Então, deixa eu arrumar. Olha, gente. Vocês já sabem como é o quarto VIP. Tem essa cadinha ali. Deixa eu... Tala, tala. Ele é assim, tá? Obrigada, Cidade de R$2,00. Eu vou tacar um na cara de quem passou com o musicão aqui na rua. O outro quarto também é um quarto normal. Eu vou mostrar rapidinho, tá? Porque eu quero mostrar os Master VIP. Esse daqui, gente, é o quarto Master VIP. A gente tem dois quartos Master VIP, tá bom? Mas em breve eu vou lançar mais Master VIP. Olha aqui, gente. Então, a gente sobe. Tá tudo desligado. Então, deixa eu ligar pra vocês. Olha aqui, gente. Esse quarto, ele é bem bom mesmo. Ele é o quarto mais caro do hotel. Mas o valor que a pessoa paga a recompensa. Por quê? Aqui é uma cozinha. Então, tipo, você não quer... Vamos supor, você não quer... E come lá embaixo. Você quer mesmo fazer sua comidinha? Você vem aqui e faz sua comida. Aí subiu no segundo andar. Aqui, ó. Tá tudo escuro, gente. Que pessoa quer? Aqui deixa tudo escuro. Deixa eu vir aqui arrumar. Gente, os últimos pessoas que estavam aqui no hotel, que são os últimos clientes, de verdade, eles não arrumam a cama. Então, vamos lá. Subindo a escada. Tem aqui algo, é... Um cantinho de bebê. Porque sempre vem paz que tem bebê. Então, tem um cantinho. Tem aqui a sua cama linda, maravilhosa. Que é a coisa mais existente do mundo. E o nosso banheirinho, gente. Essa luz tá meio amarela, né? Acho que eu tenho que mudar. Mas o banheiro mais revivo, vocês podem ver. Que eles têm banheiro e chuveiro. Olha que coisa linda. E tem uma porta pra subir pro quarto andar. Não irei mostrar, pois eu ainda vou pro quarto andar, tá bom? Então, é isso. O primeiro Master VIP. Vamos para o outro Master VIP. Quer ver? O outro Master VIP, galera. É esse aqui. Olha que lindo que ele é, gente. Ele é a coisa mais linda, né? Ele é meu preferido. Ó. Cozinhazinha. Coisa mais linda. Uma vista muito mais maior. Tem gente lá embaixo. Eu falei que eu tava gravando o vídeo, né? Ali. Vocês podem ver tudo daqui. Acima. O outro não tem sacada, pois não deu pra me fazer, tá, gente? Mas esse tem. E banheiro com chuveiro. Banheira quer dizer com chuveiro. Super fofa. Ó, gente. Vocês podem ver que o povo aqui colocou... O último cliente que tava aqui. Eles colocaram comida pra eles fazerem. Eles fizeram as comidas dele. É bem legal isso. Então, eu sempre gosto de fazer Master VIP nos meus hotéis. Lembrando que eu só tive dois. Esse é o meu segundo. Subindo, a gente tem a área de bebê. Aqui a gente tem o quarto. Não arrumaram a cama novamente. Mas a gente tem aqui o quarto. Com TVzinha. Todos os quartos tem TV, lembrando. Área de bebê. E é isso, gente. O segundo Master VIP. Subindo aqui, a gente tem a Dunkin' Donuts. Vocês lembram que eu fiz a Dunkin' Donuts? Tipo, ela mesmo? Eu fiz uma Dunkin' Donuts daqui dentro, gente. Aqui eu abro só de noite. Aí, vamos supor, a pessoa tá com vontade de comer uma sobremesa. Ela vem aqui, pede, paga. E eu vou lá e levo. Aí, subindo aqui... Aí, a pessoa sobe por essa escada. Ô, meu Deus. A pessoa sobe por essa escada. Subindo por essa escada, a gente tem... As cadeiras pra sentarem aqui. Aí, gente. Como eu falei, aqui tem a escadinha. Que dá pra quarto andar. O quarto andar aqui é a área da faxina. Ó, gente. Aqui. Ai, meu Deus. Só tá aí passando morto. Ignorem. Ignorem por favor. Olha só, gente. Aqui a área da limpeza. Aqui vem a faxineira. Pede pra limpar o quarto. Aqui, ainda não mudei. Mas é a área recente. Então, para as pessoas autorizadas. Que é, gente. Aqui é a área de descanso dos funcionários. Beleza? Aqui tem a segunda porta da faxina. No caso, eu não acredito, né? Porque eles têm duas portas. Eita, que eu tô bugando aqui. Eles têm duas portas. E eles também têm aqui. Tá, gente? Então, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Fica por dentro de tudo. Pra não perder nada de nada. Segue no meu Instagram. No meu TikTok. Tá bom, gente? O que é o inglês? Estou aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de me seguir no meu perfil do Roblox. Participar do meu grupo. Que em breve você terá roupinhas pra vocês. E é isso, gente. Um beijão. E tchau. Fiquem com Deus.